As informações do Corinthians, clássico amanhã contra o São Paulo. Bruno, tá contigo. Fala Ivan, como eu disse na abertura do Globo Esporte, o time tá escalado, tá definido. O Tite faz esse último treino, faz aquele fantasminha, né? Ensaio, posicionamento, saída de bola dos jogadores, as melhores opções pra chegar ao ataque e também pra se defender. Cade apenas pra que a gente não capture imagens desses momentos, mas antes conversa com os jogadores. E assim a gente consegue matar a escalação tranquilamente. O Corinthians já está pronto e vai a campo com Cássio, Fagner, Felipe, Iago e Guilherme Arana. Aí a segunda linha, Bruno Henrique, Maicon, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Luca. E a estreia, a grande novidade, André. André vai fazer a estreia comandando o ataque do Corinthians nesse primeiro clássico do ano contra o São Paulo. André veio do Atlético Mineiro, tava treinando, ainda não tinha sido sequer relacionado nem pro banco de reservas. Aparece agora como titular muitos jogadores poupados, Elias, Romero, vários, Danilo. Mais um Corinthians forte pra esse clássico, Ivan.